Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para analisar o resultado da Mali, também conhecida como Mali Metal Leve. A empresa é uma empresa de autopeças, opera tanto em peças originais como aftermarket, então tem ali uma área mais diversificada, a gente entra na abertura disso na Receita Líquida. Daqui a pouco já esteve no portfólio, a última análise que está aqui embaixo, diga-se de passagem, foi no primeiro trimestre de 2019, o que coincidentemente é justamente o último primeiro trimestre pré-pandemia, então acabou sendo útil ali para comparação, está aqui na descrição. A operação continua resiliente, o que é positivo e o que tinha sido pontuado na última análise por outras questões, mas também mostra justamente a continuidade da resiliência da operação, o que é bem interessante, mas ativo, o ativo assim como investimento, não chama atenção. Isso pela questão de custo de oportunidade, o resultado vem com uma melhoria versus pré-pandemia, mas o preço ainda muito alinhado com essa melhoria, com essa evolução e a gente tem aí vários outros ativos do portfólio que chamam muito mais atenção do que tem desconto versus evolução do operacional financeiro. Começando no preço, a gente vê aí na tela a oscilação, desde a última análise para hoje, em dia o que dá é uns 32% de evolução, o que me parece casado de certa forma com a evolução da operação financeira, as margens têm melhor, tanto EBITDA quanto margem líquida, com evolução ali de 43% na receita líquida, 48% no EBITDA e 92% no lucro líquido, o que é bem positivo, mas deixa pouca margem para explorar de muita evolução aí no preço do ativo, especialmente comparando com outros ativos que tiveram evolução no operacional financeiro e o preço derreteu absolutamente mais. No que tange a queda mais recente, por exemplo, do topo visto no gráfico que a gente tem aí, quando eu abro, quando eu faço a expansão daquele negócio, a gente tem uma queda de 37%, que é módica versus outros ativos do portfólio, com evolução bem positiva no operacional financeiro. Então, cuja oportunidade aqui eu não vejo sentido em alocar aqui. Isso dito, a operação é sólida, considerando o momento, receita líquida com crescimento de 6,6% e o EBITDA com uma queda de 10%, versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 20,1% versus 23,9% no mesmo período do ano passado, só para pontuar 19,3% no pré-pandemia, ali no primeiro trimestre de 2019. O lucro líquido com uma queda de 2,5% versus o período anterior, a margem vai a 13,8%, menor do que os 15,1% do mesmo período do ano passado, mas consideravelmente mais positiva do que os 10,3% do primeiro trimestre de 2019, o pré-pandemia ali tão comentado. Mesmo com o setor sofrendo, a pujança do resultado é justamente levando em consideração o setor sofrendo, que fica claro pelos dados do mercado doméstico da Amálita, que compreendem ali Brasil e Argentina, e também pelos dados da América do Norte e Europa, que está aí na tela para o pause, para vocês verem, o mercado de veículo automotor está de fato passando por alguma dificuldade. A distribuição da receita líquida, para dar um pouco mais de cor aí na tela, a abertura de mercado interno versus mercado externo, com aberturas de originais versus after, e aí já na sequência a abertura de exportação por região, novamente só para dar um pouco de cor, para quem tiver um pouco mais de interesse na operação. O caixa líquido deixa mais tranquila a situação, a operação não é, provavelmente, uma operação que vai sofrer com aumento de juros por mais ou menos tempo, e tem se aproveitado ali dessas aplicações, a gente acaba vendo isso no resultado financeiro, que estão rendendo ali um bom dinheiro para ela, dado que ela tem justamente o caixa líquido, e mesmo o endividamento que ela tem é muito baseado em financiamento para inovação aqui no Brasil, então é todo subsidiado, com taxa subsidiada e por aí vai, alongamento bem positivo. Basicamente, a operação roda muito bem e é resiliente. A gente vê a mesma resiliência na análise do primeiro trimestre de 2019, mas gera pouco interesse como investimento, como explicado justamente no início desse vídeo aqui. Nesse momento, não tem interesse, de qualquer forma, acho que deu para dar uma esclarecida do porquê. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um metro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera! Tchau, tchau!